Mais um gol contra que muita gente comemorou É cada 7 a 1 que cai na conta do trabalhador A mão que bateu panela na mão que lavou a panela Foi pra paulista cantar o hino de camisa amarela E a amarela, né? Morre de medo de encontrar Favela na lista de aprovados no vestibular Imagina a tortura pra quem apoiou ditadura Encontra a filha da empregada de beca na formatura Aí natura, tenha calma patrão Não dá na vista, mas seu filho se formou pedindo cola pra cotista Parece até piada do sensacionalista O filho do chefe põe no face Que vagabundo é artista, bolsista, cotista Mais um gol contra Faltou passar na tela um informe De que time era camisa debaixo do uniforme do juiz Que foi conivente em pouco dia Sobre o golpe que a democracia tomou no nariz Com tudo transmitido em rede nacional Com apoio da TV, do rádio, da revista, do jornal Foi cinematográfico Até escuta legal Um abraço pra quem botou fé no japonês da federal Ficar de olho Ficar atento Com dengue, zika, chikungunha Mas de olho aberto Com Temer, Aécio e Eduardo Cunha São livros de alto calibre Que a quebrada empunha E acredite, golpista A gente arranca na unha Mexe Lucas Afonso Nossa representante lá na Copa do Mundo De poesia e islam Paris Obrigada pela sua presença Pela sua poesia Pelas suas ideias Muito obrigada E falando em ideias Tudo Thirty-fele Já temos,wnie